Além de ser considerado um dos melhores da nova geração, ela é um rapper que já ostentou muito. Muitos anos de estrada e já faturou muito dinheiro com isso. Dinheiro suficiente para manter a sua boa forma e um padrão de vida almejável. Então confira neste vídeo a vida luxuosa de Kelson Mostwant e como ele gasta seus milhões e suas outras fontes de renda além da música. Se já gostou deste conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no meu canal. Junte-se à família porque este canal está a crescer mesmo muito e eu estou a gostar do desempenho do canal. De antemão agradeço a todos que já juntaram-se ao canal e um forte abraço a você que continue a ver os vídeos aqui do canal. Você que gostaria de atualizar seu armário com roupas simples e com um preço acessível, visite a loja da PEP. A grande promoção está no ar. Lá encontras variedade de roupas de todo o sexo, acessório, telemóvel e muito mais. Na compra de um acessório, leva-se um simples assim. Não perca mais tempo e visite qualquer loja da PEP que esteja perto assim. Ele leva consigo o título de Best Rapper da nova geração, um dos melhores da New School. Já ostentou tanto a sua vida cara, lugares luxuosos e compras caras, mas vamos ver qual o investimento ele fez em seu portfólio imobiliário. No ano em que ele se formava em Portugal, ele se encontrava em uma residência humilde, a mesma conta com tons claros e uma sala bastante acomodável. Esta residência já foi usada para cenários de videoclipes de seu grupo TRX. Por parte de fora da residência, conseguimos ver uma bela piscina para mergulhar em dias mais quentes. E mesmo que não se sabe o certo, quanto se pagou para adquirir esta residência, pela dimensão da mesma criamos que não foi nada barato para o seu bolso, ou até mesmo para o bolso do seu pai. Já em Angola, o mesmo tem uma residência na cidade de Luanda, um dos bairros mais caros de Angola. A residência é bastante aconchegante e oferece muito lazer. Fontes especulam que uma residência nesta região está em volta de 200 milhões de quanzas. Claro que ainda pode custar mais caro ainda, dependendo da dimensão da tua residência. Todo mundo sabe que Kelso Mostwante é um dos rappers que mais ostenta na nova escola. Ele ostenta tanto a sua vida cara que por vezes fica difícil de acreditar no que ele fala. Em suas músicas ele faz questão de mencionar os seus carros luxuosos. Então vamos ver quais são os carros que estão na garagem do Kelso Mostwante. Consta na sua garagem um BMW X5. Um carro ainda cobiçado até os dias de hoje. Uma máquina de causar inveja. Carro bastante rápido e com tecnologia avançada para novas versões do mesmo modelo. Ele já exibiu tanto essa máquina e não é à toa que chegou a custar para ele 85 mil dólares. Isso que tem em volta de 70 milhões e 878 mil quanzas. Ele também tem em sua garagem um Land Cruze. Um carro bastante imponente e muito usado para eventos importantes. Carro bastante moderno e não é à toa que custou para ele 70 mil dólares. Isso que tem em volta de 58 milhões e 370 mil quanzas. Consta também na sua garagem um Nissan Patrol. Um carro de causar inveja. Isso sem sombra de dúvida. Carro muito moderno e top gama. Custou para ele 57 mil e 200 dólares. Isso que tem em volta de 45 milhões e 757 mil quanzas. Vale realçar que esta foi uma das grandes conquistas do Kelso Mostwante. Visto que ele comprou este carro com dinheiro da venda do seu álbum Honeybee. Se especula também que ele tem um Ranger Hobby. Um carro bastante luxuoso e muito cobiçado por muitos. Carro de fazer caretas por onde passa. E se ele tem essa máquina na garagem teve que pagar algo em torno de 90 mil dólares. Isso que tem em volta de 74 milhões e 489 mil quanzas. Como são suas especulações não vamos comentar. Mas está mais que provado que Kelso Mostwante não poupa dinheiro para manter uma garagem cheia e com bastante luxo. Todo mundo sabe que ostentação vive com os rappers. Kelso Mostwante já foi muito desses rappers que ostentou a sua vida cara desde o início da sua carreira. Ele já foi visto com fios caros e muito luxuosos. Ele tem em seu armário uma corrente de ouro branco que está no valor de 2 mil dólares. Isso que tem em volta de 1 milhão e 599 mil quanzas. Tem também em seu armário um relógio da marca Cartier no valor de 2 mil dólares. Isso que tem em volta de 1 milhão e 599 mil quanzas. Tem também o seu fio de ouro. Segundo o Império das Joias está no valor de 3 mil dólares. Isso que tem em volta de 2 milhões e 399 mil quanzas. Ele também adora ostentar viagem com seus amigos em iates luxuosos. Adora passar uma boa tarde em Lazer e isso não fica nada barato para o seu bolso. Ele já provou diversas vezes que adora estar em companhia de seus amigos. Postando em fotografias em restaurantes luxuosos, em iates luxuosos e pousadas também com seus amigos. E está mais que provado que isso não fica nada barato porque Kelso Mostwante. Engano o seu se acha que é a única fonte de renda do Kelso Mostwante é a música. Ele faz dinheiro tanto em palco como emprestando seu rosto publicitando diversas marcas. Tem parcerias com diversas empresas e com isso ele faz um bom dinheiro. Essas parcerias muitas delas vieram por meio da influência que ele tem como artista. E por outro lado por meio das suas redes sociais. Ele contém um dos perfis mais seguidos nos rappers da New School. E com isso ele faz um bom dinheiro. Ele é embaixador da linha de roupa conquistador. A marca de roupa do artista Young W. E com isso ele faz um bom dinheiro. Tem também o seu rosto na maior operadora do país, Unitel. E a sua mais recente parceria é com a bebida Sprite. Marca de refrigerante muito consumida em Angola. E não preciso dizer que ele encheu seu bolso só com essa parceria. E está mais que provado que Kelso Mostwante fatura muito dinheiro só com seu rosto. É sabido que Kelso Mostwante vem de uma família com estabilidade financeira. Mas ele fez um bom dinheiro com a música fora do patrimônio herdado da família. Só para se ter uma ideia. Ele é um dos rappers mais caros da New School. Mais de 10 mil cópias vendidas no solo angolano. Com o seu álbum Rony B. Faz ele um dos rappers mais influentes da nova escola. Ele chega a cobrar em torno de 1 milhão de coisas por uma simples atuação. E mesmo que não se sabe o certo de patrimônio líquido dele. Se sabe que ele já faturou milhões de coisas em sua conta só com a música. Se gostou deste conteúdo inscreva-se no meu canal e ative as notificações para ficar ligado em todos os vídeos que eu postar. Bateu tamo juntos é nóis.